Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem. Melhor agora que gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de história. Então, antes de começar, como todos os dias, em todas as aulas, vamos lá para o nosso cantinho tranquilo aí? Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, o nosso livro de história. Já estão com ele em mãos? Então, vamos lá! Vocês irão colocar na página 64, aonde vocês irão ver esse título aqui? Minha família é assim. Então, nós iremos conhecer como é a família desse menino e ver se ela se parece com a sua família também. Então, vamos lá prestar bastante atenção aqui na leitura. Já colocaram aí na paginazinha 64? Então, vamos lá! Minha família é assim. Veja como é a minha família, como é a família de Bruno e o lugar onde ele mora. Bruno tem seis anos. Ele mora com sua mãe, seu pai e seus dois irmãos mais velhos, o Juca e o Jorge. Então, eu já sei que Bruno tem seis anos, né? Que mora com a mamãe, com o papai e que tem dois irmãos mais velhos do que ele, o Juca e o Jorge. O pai de Bruno se chama Olímpio e trabalha como caminhoneiro. A mãe dele se chama Vilma. Ela é uma costureira muito conhecida na cidade. Bruno e os irmãos se divertem muito brincando com os retalhos de tecido que a mamãe deles não usa mais. Então, vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? Que a mamãe de Bruno está aqui trabalhando na máquina, como ela mesmo diz, que é uma costureira, né? Muito conhecida lá na cidade. O papai de Bruno não está aqui nessa imagem porque está trabalhando. Ah, não! O papai de Bruno está aqui, olha, sentado. Ele é caminhoneiro. E está aqui Bruno e os irmãos brincando, brincando com os retalhos dos tecidos das roupas que a mamãe faz e que ela não usa. Então, eles vão, criam histórias, brincadeiras, como você pode ver aqui que um dos irmãos está vestido com uma capa de um super-herói. O outro está aqui fazendo brincadeiras também com o resto dos tecidos e eles passam assim o seu dia a dia, se divertindo, brincando junto com a sua família. Mamãe trabalhando na máquina, o papai caminhoneiro está de folga e eles estão aqui se divertindo. Já do outro lado, na página 65, diz assim... Bruno tem um animal de estimação, o Teobaldo. Ele é um coelho cinza e branco que adora comer as verduras da horta. E vocês? Bruno, eu já sei que tem um animalzinho dele de estimação. E vocês? Também tem algum animalzinho de estimação que vocês gostam muito? Vocês têm irmãos e também fazem essas mesmas brincadeiras aqui que Bruno faz com o Juca e o Jorge? E qual é a profissão da sua mamãe? E a do seu papai? Vocês já pararam para pensar no que a mamãe trabalha, no que o papai trabalha? Como é que você se diverte se você tiver irmão? E se não tiver, como é que é a sua diversão dentro de casa? Hum, estão vendo quantas perguntinhas a gente consegue fazer, olhando como é a vida da família do outro e começamos a nos perguntar como é a nossa família. E aí ele continua, lá na página 65. A casa onde Bruno mora tem um lindo jardim na frente, com muitas flores. A mãe de Bruno cuida das flores com carinho. No fundo fica o quintal. Lá tem uma parte de terra e várias árvores que dão frutos durante o ano inteiro. No quintal também tem um galinheiro, onde são criadas as galinhas. Sempre tem ovos para o café da manhã. Então vamos aqui analisar essas imagens. Olha, aqui está o Teobaldo. Vocês lembram quem é o Teobaldo? Isso é o coelhinho branco, como realmente está aqui. Branco com cinza. De quem? De Bruno. E olha eles aqui dando comidinha. E o que é que eles estão dando? Cenoura. Porque o que foi que ele disse aqui? Que ele ama comer as verduras da horta. Depois Bruno disse que na casa dele, na frente, tem um lindo jardim com muitas flores. Vamos ver? Realmente. Olhem, vocês estão vendo que tem um lindo jardim, tem muitas flores que estão aqui nas árvores. Depois ele disse que a mamãe dele cuida de todas essas flores com muito carinho. E a mamãe de vocês? Costumam ter plantas, flores em casa também? Ela também cuida e ensina vocês a cuidarem? Olhem, que tem que sempre colocá-las no sol, da aguinha, que esses são os alimentos da planta. A água e a luz solar, certo? Já que ele diz também que nos fundos fica o quintal. Lá tem uma parte de terra e várias árvores. Então, aqui é o fundo da casa de Bruno, que tem a parte de terra. Vocês estão vendo que realmente tem essa partezinha toda de terra. E as árvores aqui, ele falou também, que dão muitos frutos durante o ano inteiro. Deve ser uma delícia, né, meus amores? Ter assim, no fundo da sua casa, várias árvores com frutas, que você todo, durante o ano inteiro, terá frutas fresquinhas e naturais. E tão pertinho de você, né? No fundo da sua casa. E a casa de vocês? Tem árvores? Porque a de Tia Runeite não tem árvore. É uma casa normal, sem árvore, toda trancadinha. Eu gostaria de morar aqui, igualzinha essa casa de Bruno. Porque eu teria esse ar puro, como vocês estão vendo. Ele pode criar vários animaizinhos aí no quintal dele. E sem contar com essa alegria toda, meus amores, da família dele poder vivenciar e degustar, né, de tantas frutas naturais. E ter esse quintal maravilhoso para criar tantos animais. Aí ele ainda continua. No quintal também tem um galinheiro. Olha aqui o galinheiro, estão vendo? Onde são criadas as galinhas? Sempre tem ovos para o café da manhã. Então, eles criam aqui, eles alimentam, estão vendo aqui, olha que ele está alimentando as galinhas. E sempre, toda manhã, tem ovos maravilhosos para o café da manhã. Então, eu vou falar um pouco só da minha família. Depois eu quero que vocês aí no grupo da escola, possam dizer também quantos irmãos vocês têm. Se vocês moram com a mamãe, com o papai, com os seus avós ou com os seus tios, certo? Vocês só irão falar a idade de vocês, com quem vocês moram. Se é com a mamãe, com o papai ou com o outro responsável. E se vocês têm irmãos? E se também tem algum animalzinho de estimação que você ama bastante? Eu, tia Roneide, moro com a minha mamãe. Mas eu tenho mais dois irmãos, certo? Eu sou a do meio. Tenho um irmão mais novo do que eu e tenho um irmão mais velho do que eu. Eu tenho outro irmão, mas ele agora está morando lá com o papai do céu. Ele morreu, está juntinho de Deus. A mesma coisa ao meu papai. Eu também tinha meu papai, mas ele também morreu e está lá pertinho de Deus. Como eu disse a vocês, eu moro numa casa onde não tem árvores, né? Como a casa de Bruno. Minha casa, ela é normalzinha assim, o quintal é fechadinho. Mas eu crio um animal de estimação que eu amo muito, que é o meu cachorrinho chamado Titã. Ele é muito danadinho. Então, eu já contei um pouquinho de como é a minha família, a minha mamãe, né? Já contei sobre os meus irmãos. Agora eu quero que vocês aí de casa, depois que escutaram assim como é a minha família, vocês irão falar como é a sua família. Está bem assim, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Música Música Legenda Adriana Zanotto